A CIDADE NO BRASIL Tanta felicidade numa só pessoa Pra abençoar o nosso amor uma garoa O menos é mais, encontrei a paz Os detalhes fazem toda a diferença Então na minha vida sem pedir licença Virou o meu mundo pro ar Na primavera te liguei com meu querer Tô bom e eu descobri que ainda estou em você O inverno é quem te faz calor no coração A nossa história vai durar mais que um verão Na primavera te liguei com meu querer Tô bom e eu descobri que ainda estou em você O inverno é quem te faz calor no coração A nossa história vai durar mais que um verão Os detalhes fazem toda a diferença Entrou na minha vida sem pedir licença Virou, virou, virou Os detalhes fazem toda a diferença Entrou na minha vida sem pedir licença Virou, 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 virou Eu vou teVou, virou, 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 Violou se Virou, virou, virou,olon.. Virou, virou, vacuna, nhiıyla Eu vou teVou me E aí